Amém? Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim, Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão na altura do coração, peça ao Senhor para ministrar o teu coração, oramos, Pai, em nome de Jesus, e pedimos que a tua palavra alcance a nossa vida esta noite, que cause um efeito sobrenatural no nosso viver, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, em todas as áreas de nossa vida. Oramos ao Senhor em nome de Jesus e que esta palavra alcance aqueles que hão de ouvi-la ainda através dos meios de internet, em nome de Jesus. Pedimos a bênção do Senhor a cada um que esta palavra alcançar, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Nós sabemos que a vida cristã, ela é uma vida de desafio. E nós somos desafiados por Deus a permanecer firmes. A palavra de Deus é muito clara, que diz que aquele que for fiel até a morte vai receber do Senhor a coroa da vida. O caminhar na presença de Deus, a constância, o perseverar, é fundamental para que nós possamos chegar aonde Deus prospectou para que chegássemos. onde está o plano de Deus para a nossa vida. Deus gera em nós aquele milagre do novo nascimento, nos prepara para a eternidade, mas, infelizmente, muitos são abatidos no meio do caminho. Começam bem, animados, felizes, contentes. Sabem que, eu não sei se você lembra desse dia, mas o dia que teus pecados foram perdoados, eu me lembro como hoje, não posso esquecer, isso já faz mais de 35 anos, e eu me lembro do dia que Jesus entrou no meu coração. Que dia maravilhoso, que coisa tremenda. Foi aquele dia em que os meus pecados, eu tenho aquela convicção, no meu espírito, que os meus pecados foram perdoados. Quando você passa por essa experiência, você sabe que tudo, verdadeiramente, se fez novo. Mas, nesses anos servindo a Jesus, eu vi muita gente boa tombar na fé. Muita gente maravilhosa, gente inspiradora, inteligente, capaz, competente, mas, infelizmente, ruiu na fé. Não conseguiu permanecer, abandonou a caminhada, negou a Cristo, e muitos já morreram sem Cristo. E, segundo a Bíblia, foram para a eternidade sem Jesus, e quem vai para a eternidade sem Jesus, não vai para o céu. Não estou aqui para julgar ninguém, mas para constatar esse fato, de que a vida do cristão é uma vida de luta, é um embate, é uma guerra. A partir do momento que você aceita Jesus, aquele dia, você já, já se posicionou no exército de Deus, e o diabo, ele é teu inimigo, teu adversário, e começou a guerra, violenta, que a gente tem que estar preparado para ela. Paulo tem esse entendimento, e escreve, então, aos irmãos desta igreja, algumas orientações para vencer no dia mau. Ele fala do dia mau, ele existe na vida do cristão. Se não é hoje, será amanhã, se não for daqui a 10, 20, 30, 50, 100 dias, um ano, dois anos, não sabemos quando, mas o dia mau virá para a vida do cristão. Isso é inevitável. Tem gente que pensa que pode evitar o dia mau, mas o dia mau, ele é inevitável. Mas Paulo nos dá o conselho, para que possamos vencer no dia mau. Ainda em João 16, 33, Jesus diz assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que diz a Bíblia. Veja que Jesus não está nos iludindo, não está fazendo um convite ou uma proposta, dizendo para você, venha para a igreja, que agora você vai ficar rico, vai ficar cheio de dinheiro, você não vai ter mais dificuldade, que você não vai ter mais enfermidade, que você... Tem gente, inclusive, que diz que a enfermidade é resultado do pecado. É verdade, a Bíblia diz, todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus. Logo, se essa for uma coisa que tem que ser assim, não existe ninguém são, todo mundo vai estar doente. Então, a enfermidade, ela faz parte da guerra, da luta, da dificuldade, e Jesus cura a enfermidade. Amém, irmãos? Mas não diz que nós não vamos ter enfermidades. Então, as dificuldades, elas são reais. Tem gente vendendo o evangelho, que é o evangelho que não está na Bíblia. Então, quando caminhamos, nós temos que ter consciência disso. Jesus está dizendo aqui, tenho-vos dito isso para que tenham paz. Fique em paz. Fique sabendo, inclusive, que você vai ter aflições na tua vida, na tua alma, no teu coração, na tua caminhada. É isso mesmo, você vai ter guerra, você vai ter luta. Um cristão verdadeiro, ele tem que saber disso, que o convite do Senhor é, tome a sua cruz e siga-me. E isso faz parte da sua vida espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Que eu quero que você, daqui a algum tempo, quando a luta chegar, a aflição chegar na sua vida, se já não está, você não se decepcione com Cristo, e permaneça firme na presença de Deus. Amém, igreja? Pastor, eu estou passando por isso. Que luta, que guerra. Todo mundo me desamparou. Mas eu quero dizer a você, em nome de Jesus, Jesus não nos desampara. Ele está conosco. Ele permanece em nós. E eu vou dizer até mais um pouco, meu irmão. Um verdadeiro cristão aprende isso cedo. Nós temos que depender de Jesus. Amém? Se você está dependendo do teu irmão, se você está dependendo do teu pastor, se você está dependendo de alguém ou de alguma coisa, você está dependendo da situação errada. Você precisa aprender uma coisa na caminhada com Cristo. Nós temos que depender de Jesus. Amém? Amém? Porque nós não somos eternos e ninguém é infalível. Mas o nosso Deus é eterno e infalível. Deus não falha. Amém, igreja? Seguimos aqui. A Bíblia nos assegura, em Mateus 16, 18, que o Senhor está falando com Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra, que não é Pedro, é uma outra pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que que isso indica? O que que isso nos mostra? Que a igreja de Jesus, ela é perseguida, ela tem luta, ela tem prova, ela tem batalha, ela tem uma guerra para vencer. Amém, irmãos? Você faz parte disso? Você está passando por algum problema? Alguma luta? Tem alguém aqui? Tem? Deixa eu ver. E o resto? Ninguém tem mais luta? Tem alguém que está passando alguma luta aí? Um problema? Tem que resolver alguma coisa? Bem-vindos. São bem-vindos em nome de Jesus, é isso aí mesmo. Mas eu vou te adorar, Senhor, eu vou continuar glorificando o teu nome, com prova, com luta, com guerra, seja o que for, a gente permanece firme na presença de Deus. Irmão, eu estou fugindo do tema da minha mensagem, mas eu preciso falar isso para você. se prepare para passar por rejeição, por humilhação, dentro da igreja, por desprezo, por calúnia, por difamação, por inveja, por ciúme, dentro da igreja. Fique firme, não abra mão, permaneça firme, fica na presença de Deus. Sabe por quê, querido? Quando você aprende a passar por isso, você aprende a passar pelo meio das dificuldades, e você vai chegar no lugar onde Deus tem planejado para a sua vida, que é um lugar de confiança nele, de dependência dele, de entrega da sua vida a ele. É assim que funciona. Quando você não aprende a lidar com isso, com essas coisas básicas da fé, da vida cristã, que é passar por aquele irmão que, sabe aquele irmão que não olha na sua cara? Já aconteceu com você? Se não aconteceu ainda, você ainda não teve experiência. Tem aquele irmão que não olha na sua cara, ele fala, ué, mas lá na igreja, ele cumprimentou o pai, aqui na rua, passou, nem me viu. Bom, se acontecer isso com o teu pastor, você não liga não, porque eu não consigo lembrar de todo mundo, e não é porque eu não quero, eu quero, mas não consigo. Mas tem aquelas coisas que o irmão diz, olha na minha cara, não vou mais nessa igreja. não seja tão infantil desse jeito, tão menino, tão criança. Você tem que ser maior do que isso, e servir a Jesus independente de aquele irmão ser simpático ou não contigo. Amém? Você continua na fé. Eu quando me converti, cheguei numa igreja, os caras tudo bonitinho, tudo metido à besta. Eu tentava chegar, os caras viravam as costas para mim, tentava ir do outro lado, os caras viravam as costas. Eu falei, naquela panela, arrebentei a tampa, pulei lá dentro, falei, se vocês me querem ou não me querem, não quero nem saber, estou aqui, cheguei. Me dá licença, que eu vou tomar o meu espaço. Quando eu cheguei nessa cidade aqui, irmãos, e eu disse que ia começar uma igreja aqui, teve muita gente, fez uma tromba desse tamanho. Para quê mais uma igreja nessa cidade? Por tua causa, tá? Jesus estava pensando em você, está bom, irmão? Jesus estava pensando lá em Barbosa, Jesus estava pensando nas muitas cidades que nós vamos levar a IPC. Jesus estava pensando em você aí, querido, da internet, que está nos ouvindo. Deus pensa muito maior do que o homem, querido. Agora, se a gente ficar tudo dolorido, melindroso, Deus não pode realizar aquilo que Ele quer fazer através da nossa vida. Eu fui extremamente rejeitado quando cheguei aqui nessa cidade. Você não tem noção do que é rejeição. Sabe o que eu fiz? Fui lá no meu quarto, fechei a porta, coisa nenhuma, irmão. Não sou criança. Dá licença, eu vou olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé. É isso que você tem que aprender na tua caminhada. Olha para Jesus e faz a obra de Deus, caminha na presença de Deus. Se ninguém te amar, você não se preocupe, Jesus ama você e vai continuar te abençoando. Amém? Amém, igreja? Isso é ser maduro, é cristão que começa, esses cristãos tudo feridento, que fica qualquer coisa, meu Deus. Para com isso, irmão. Larga a mão de ser criança na fé. Seja maduro em Cristo, continua firme na presença de Deus. Se alguém cair do teu lado, esteja tão firme em Cristo que você possa estender a tua mão e ajudar ele a levantar em nome de Jesus. Deus sabe por que eu estou falando isso, nem eu sei. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ela tem luta, ela tem batalha, ela tem guerra, mas não prevalece contra a igreja. O que eu tenho que ser? Eu tenho que ser igreja na presença de Deus. Amém? Eu tenho que fazer parte do corpo. Tem muita gente que fica no meio do caminho porque se desliga do corpo, quer enfrentar a batalha sozinho, sem pertencer ao corpo. Esse é o problema. Fica de guare em guare, pula aqui, agora eu vou para lá, agora eu vou para cá, agora eu vou para lá. Fica firme e aguenta a bucha, irmão. Amém? Porque se você não ficar parado, você nunca vai criar resistência. Você nunca vai criar fortaleza íntima, emocional, espiritual para vencer a batalha. Porque se você não for rejeitado aqui nessa igreja, você vai ser rejeitado em outra. Porque é assim que funciona. É desse jeito que acontece. Mas eu pensei que a igreja era lugar de amor. Tem gente que confunde amor com romantismo. Romantismo em outro lugar, no cinema. Aqui não, aqui é campo de batalha. Aqui é guerra. Está entendendo, igreja? Como é que você vai para a guerra se você não for uma pessoa com a sua emoção firmada, elaborada, pronta para a batalha? Você vai viver fazendo beicinho. Qualquer um vai atingir você. Qualquer pessoa vai atingir o teu emocional. Qualquer comentário, qualquer olhar feio, qualquer desprezo vai te derrubar. Temos que ficar firmes. Temos que ficar firmes na presença de Deus. Amém, igreja? Amém. Irmão, se ninguém gosta de mim, não tem problema. Eu decidi que vou gostar dos outros. Acabou. Eu não gosto de você, pastor. Problema seu. Eu vou gostar de você. Pronto. Quero ver você me vencer. Vou orar por você. Vou orar pela sua vida. Vou colocar a sua vida na presença de Deus. E vou continuar, irmão. Em nome de Jesus, tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer. em nome de Jesus. Duas coisas são necessárias para alguém que pensa em ser um soldado de Cristo. Você está listado nesse exército ou não? Está listado ou não está? Amém. Tem alguém que aceitou Jesus aqui? Sim ou não? Se você aceitou Jesus, você já está listado, viu? Jesus já colocou você lá no fronte da batalha. Então, não tem como ser diferente. Duas coisas são necessárias para alguém que já está, que já é salvo, que pertence a Cristo. Duas coisas. são a mentalidade de guerreiro. Tem que ter mentalidade de guerreiro. Você não pode pensar que você veio aqui para tirar férias. Tem muita gente que pensa que vem para a igreja para tirar férias. Agora não vou ter mais problema. Sombra e água fresca. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Batalha. Luta. Guerra. Tem que pensar que você está em guerra. Não tem como ser diferente. tem gente que diz ai, pastor, meu marido me tratou mal. Você está em batalha, irmão. Na guerra, ninguém trata bem, não. O negócio fica feio mesmo. De vez em quando, você olha e a tempestade está formada. E você fala, meu Deus, quem poderá me livrar de Chapulim colorado? Não é o senhor. É Jesus, querido. É Jesus. Para de fantasiar as coisas. Você está em guerra. Você tem que ter mentalidade de guerreiro. Um guerreiro sabe que pode ser ferido na batalha. Mas ele tem que aprender, então, com a mentalidade de guerreiro, a segunda coisa. Ele tem que estar preparado. Ele tem que estar vestido adequadamente para a batalha. Ele tem que saber que nessa guerra ele tem que usar as armas espirituais que Deus nos dá para ter. Eu quero só falar dessa arma essa noite. cinturão da verdade. O versículo 10, Paulo primeiro começa dizendo assim, quanto mais sede fortalecidos do Senhor na força do seu poder. Armas da nossa milícia. Antes disso, eu tenho que ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O que isso está indicando para nós? que o cristão precisa desenvolver relacionamento íntimo, profundo com Deus. Tem muita gente que aprendeu por conta de coisas que nós, os pastores, ensinamos errado. Faça uma corrente, faz uma campanha, faz isso. Já viu falar da campanha? todo mundo fala de campanha. Então, nós, de vez em quando, lutamos, de vez em quando, não lutamos. Quando a coisa está feia, o cara entra em uma campanha de oração. Melhorou? O que ele faz? Se joga na rede. Aí, quando vem outra luta, ele vai de novo. E a vida cristã não deve ser assim. nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus diariamente. Amém, igreja? É todo dia a tua caminhada. O teu relacionamento com Deus, a tua intimidade com Deus, ela tem que ser crescente, tem que desenvolver todo dia. A primeira coisa que eu preciso aprender como um cristão verdadeiro é que eu não posso deixar para depois o meu relacionamento com Deus. irmão, se você almoçar hoje e daqui a três, quatro dias for almoçar de novo, você vai estar fraquinho. Tem gente que faz oração hoje, vem no culto, no domingo, quando ele vai pensar em Jesus de novo ou em orar, em buscar a Deus um pouco, na outra semana. Por isso, tem tanta gente caindo no meio da caminhada, sofrendo ataque, não sabe se defender, não está revestido, não tem intimidade com Deus, não aprendeu a escutar a voz do Espírito Santo, não sabe como se comportar no meio da batalha. Nesse tempo, o diabo sabe que você não está se alimentando, você está longe da intimidade, você está longe da comunhão com Deus, ele vai apresentar o que para você? Tentações, pecados, pensamentos, pessoas, conversas e coisas tantas que vai trabalhar para nos afastar mais de Deus. Por que que a gente tem que ficar pedindo oração para os outros? Por que que isso tem que estar correndo toda hora pedir oração? Ora por mim. Se você pode orar, se você pode falar, Senhor, em nome de Jesus, aprendemos errado, irmão. Aprendemos errado. pensamos que Deus tem mais privilégio com um do que com outros. Se nós desenvolvermos relacionamento com Deus diário e aprendermos a viver na presença de Deus, querido, nem sempre é fácil orar. Não é fácil orar, porque vai exigir de nós disciplina, vai exigir de nós dedicação, vai exigir de nós vencer a carne, porque a carne ela quer o que? Ela quer ela quer viver no bem bom, como o diabo é enganador. Então nós queremos viver numa vida boa, nós não queremos, nós não gostamos de desconforto, a gente quer conforto. E a carne diz assim para a gente, não, descansa um pouco mais, não ora agora, não ora depois, depois você ora, depois você lê a Bíblia, depois você busca, depois você vai ter comunhão com Deus e na verdade a nossa carne ela milita contra o nosso espírito e o espírito contra a carne diz a Bíblia, é uma guerra, é uma guerra para você não crescer, para você não ter comunhão com Deus, para você não estar na posição que Deus planejou para a sua vida. Logo o que acontece conosco, nós vamos ficando fraquinhos, vamos enfraquecendo da fé, enfraquecendo da fé e daqui a pouco tombamos, porque não sabemos como lidar com isso. então Paulo começa aqui em Efésios, ele diz, quanto mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, aonde eu encontro para ser forte, não é na frente da televisão, eu não sou fortalecido conversando com alguém, eu sou fortalecido, é no Senhor, é buscando intimidade com Deus, é caminhando na presença de Deus, amém igreja? Então o primeiro passo para começar a tomar esta armadura, para começar a me revestir, é me fortalecer no Senhor, é estar pronto para a batalha, forte em Cristo, não pode conferir, quando você vê um cristão meio cabisbaixo, meio desorientado, meio reclamão, meio desviado, não sei se existe meio desviado, quase crente, ou meio crente, não sei, não sei se existe, você vai conferir como é que ele está em comunhão com Deus, a vida dele com Deus, como é que está? não está, a gente tem problema com isso, quando o altar é pouco, quando a intimidade é pouca, os problemas são muitos, a postura da pessoa é diferente, quando você está revestido na força do seu poder, você sabe que tem luta, tem dificuldade, tem problema, tem objeção, tem um monte de coisa nessa batalha, mas você está firme no poder de Deus, na presença do Senhor, você sabe que o inimigo não vai te vencer, você permanece firme, como diz aqui Paulo, inabalável, firme, inabalável, na presença de Deus, não é um movimento, irmão, tem um grande mover naquele lugar, não, não é um movimento, é uma vida na presença de Deus, eu tinha um jovem que uma vez falou para mim assim, pastor, eu oro muito mais que o Senhor, eu falei, glória a Deus, tem que aprender contigo, irmão, você tem que permanecer na presença de Deus, você não mede, porque naquele dia você orou quatro horas, cinco horas, é porque você tem uma vida na presença de Deus, todos os dias, passaram-se alguns tempos e, onde é que estava esse rapaz? Não estava mais, você está entendendo? desenvolvam uma vida na presença de Deus, todo dia e ninguém vai te vencer, meu irmão, glória a Deus. Sabe quem nos protege? Quem pode nos proteger na batalha? Só o Senhor pode. Então, nós não temos que buscar outro, nós não temos que pegar um atalho, outro caminho, outra solução, porque ninguém pode guardar a nossa vida a não ser o Senhor. Assim, nós temos que entender isso profundamente, o único que pode proteger você não é teu pai, não é tua mãe, não é teu esposo, não é tua esposa, não é o governo, não é emprego, não é Lula, não é Dilma, nenhum desses pode te proteger, tem muito irmão, muita irmã que pensa assim, tem muitas mulheres, tem muito disso, está protegida por causa do marido, o marido vai te proteger até quando estiver vivo, se for bem dedicado, e a hora que ele partir, quem é que vai guardar você? Só o Senhor pode nos guardar, só o Senhor pode nos proteger, só Ele tem a prerrogativa de ser eterno, amém, meu irmão? Só Ele pode fazê-lo, só Ele pode fazê-lo, pastor, em quem que eu tenho que estar seguro? No Senhor, se não for no Senhor e mais ninguém, meu amado, mais ninguém, tem gente que diz, não, eu vou para algum lugar que lá eu vou estar seguro, eu vou dizer para você, se o Senhor não guardar a sua vida, ninguém pode fazer, amém? Glória a Deus, nós temos que aprender que estamos em guerra e aparentemente parece uma guerra injusta, porque você não consegue enxergar o agir dos demônios, a manifestação dos demônios e a Bíblia é muito clara quando diz sobre isso, os demônios eles estão agindo, trabalhando direto todo dia, todo momento, todo instante, você não consegue enxergar como o diabo trabalha, você está aqui na igreja adorando a Deus e tal, será que tem algum demônio aqui? Tem gente que pensa que o demônio não entra na igreja, tem gente que pensa, não, aqui não entra o demônio, eu já vi, não, cerca esse lugar, não deixa entrar nenhum demônio, eles entram e saem e vão em qualquer lugar, não, lá na minha casa não entra o demônio, ô irmão, isso é, isso é uma ideia equivocada que a gente tem, os demônios estão aí, direto, trabalhando, agindo, não toca na sua vida, sabe por quê? Porque o Senhor está te guardando, amém? Então, nós precisamos entender esse princípio, a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, qual é o segredo, eu tenho que saber que o Senhor guarda aquele que habita na sua presença, aquele que anda em comunhão com Ele, aquele que se coloca diante dEle cada dia, existe, existe uma guerra, mas quem nos protege, quem nos guarda, quem nos defende, quem guarda a nossa vida, quem nos preserva a cada dia, é o Senhor, Isaías 41 diz, 41.10 diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, amém, igreja? Amém, Pastor, a guerra lá em casa está feia, pastor. Amém, deixa eu dizer para você uma coisa, irmão, com muito amor, é assim mesmo, é assim mesmo, se você quer crescer em Cristo, não fique atemorizado, nem espantado, é com batalha, é com luta, é com problemas, é com todo tipo de coisa, tem gente que tem essa ideia equivocada, se eu estiver em Jesus, não tem mais problema, não tem mais luta, não tem mais dificuldade, eu já vi, irmão, que quando ele se posicionou em Cristo, perdeu o emprego, não, agora eu vou caminhar com o Senhor, perdeu o emprego, e você fala, então não foi uma coisa de Deus, foi do diabo, porque é um problema, não é? A gente pensa assim, a nossa mente, quando não está ainda preparada para entender as coisas espirituais, pensa que problema é igual a maldição, eu quero dizer uma coisa para você, que o problema, quando você entende a natureza dos problemas, você começa a ficar fortalecido no Senhor, você fica mais firme em Cristo, e você cresce no meio do problema, quando você está posicionado corretamente, cresce como nunca, porque a adversidade nos ajuda a depender do Senhor e não da circunstância, amém? se tiver tudo bem, se tudo estiver numa boa, como diz tudo numa boa, não é? Eu não me lembro quem que é, que fala assim, é a Rasputia, tudo numa boa, se tiver tudo numa boa, meu irmão, você não cresce na fé, você vai ver o verdadeiro cristão agora nessas conversas de crise por aí, porque tem cristão que vai passar pela crise, e ele vai aprender uma coisa, que ele vai ter que depender do Senhor e não das circunstâncias, amém? Irmão, se tudo vai bem, se não tem dificuldade, se não tem problema, se não tem nada, você está dependendo de Deus ou está dependendo da circunstância? Um cristão que entende isso, que compreende que a luta, que a adversidade, que a dificuldade na sua vida, ela vai passar, porque você está firmado em Jesus, então, quando vem o problema, quando vem a luta, quando a adversidade chega, você continua dependendo do Senhor Jesus, você não é crente porque você ganhou um carro novo, você é crente porque com carro ou sem carro, você dá glória a Deus e serve ao Senhor e é fiel a Ele. Eu já ouvi as pessoas dizerem isso, Deus não me ama, por que Deus não te ama? Porque eu perdi tudo que eu tinha, está certo essa teologia? Está errada? Deus não me ama porque lá em casa está com um problema, eu e o esposo, não dá certo, está uma guerra lá, e Deus não me ama então, está certa essa teologia? Está errada? Deus nos ama, meu amado, e ele revela o seu amor quando nos trata, quando transforma o nosso caráter, quando usa as adversidades para quebrar os nossos pontos de egoísmo, de arrogância, de presunção, Deus pisa no nosso ego, através das circunstâncias de adversidade, quebranta o nosso coração, tem gente que tem uma carinha tão boazinha, mas é tão arrogante, tão soberbo, tão mesquinho, vingativo, orgulhoso, não é aqui, né irmão, é outro lugar, né, outro lugar, não é aqui, outro lugar, vamos fazer de conta, você olha para a pessoa e diz, nossa, como essa pessoa é linda, é linda, mas é ruim, que é o diabo, por conta do que irmão, porque nós precisamos ser quebrantados pelo senhor, percebe que quando tem conflito, a gente sempre diz que a culpa é dos outros, sim ou não, não, a culpa é da minha esposa, a gente nunca é o culpado, eu já disse lá em casa, os filhos, meus filhos, o que eles têm de defeito, puxaram tudo a pastora, não puxaram nada de mim, mas é assim que a gente fala, não é irmãos? Só que Deus conhece a gente, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe que nós não estamos dependendo dele, estamos dependendo de coisas, de circunstâncias, estamos dependendo de emprego, estamos dependendo de relacionamentos, nós não aprendemos a depender de Deus, nós estamos culpabilizando as pessoas quando na verdade nós tínhamos que assumir que nós somos responsáveis pelas coisas que estão acontecendo conosco, a maioria dos problemas do cristão quando não entende batalha espiritual porque ele não conhece a si mesmo, eu tenho que aprender a me conhecer de verdade, não é o que eu penso, o que eu acho ao meu respeito, é o que eu sou de verdade, eu tenho que encarar o espelho, parar de culpabilizar os outros, eu tenho que olhar para mim e dizer, não, eu sei que eu tenho que melhorar aqui, aqui e aqui, um dia minha irmã me deu um livro, pastora Maria Helena, está aí, Temperamento Transformado pelo Espírito, ou Controlado pelo Espírito, eu li aquele livro, entrei em pânico, irmão, entrei em pânico, eu falei, meu Deus do céu, não é possível que o senhor ama essa coisa, e eu descobri o meu temperamento e os defeitos do meu temperamento, e eu fui relacionando e falei assim, só Jesus na causa, guardei o livro, falei assim, quebra mesmo esse negócio, porque é ruim para de acho, e falei, Deus pode tratar comigo, a propósito, na escola de crescimento que a gente tem aí, tem, como você descobriu o teu temperamento se você resolver crescer, a gente tem essa matéria, muitas vezes, irmãos, a gente, a gente fica fugindo de quem somos, só que Deus nos dá entendimento de quem somos e nos dá capacidade de vencer quando dependemos dele, amém, igreja? 1 João 5,18 diz, sabemos que todo aquilo que é nascido de Deus, tem alguém nascido de Deus aqui? Tem ou não tem? Levanta a mão, deixa eu ver, ah, muito bem, então é conosco essa palavra, 1 João 5,18 sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, amém? Amém? Mas o que Deus, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O que aprendemos aqui, irmão? que eu preciso compreender que sou nascido de Deus e que eu estou preservando a minha vida para Deus e então o maligno não lhe toca. Amém, igreja? Pastor, tem alguém perfeito? Não, perfeito não, mas viver na prática do pecado e pecar tem uma diferença muito grande. Eu preciso entender que eu preciso andar na presença de Deus buscando uma vida de comunhão, de intimidade e de santidade na presença do Senhor. Eu não posso ficar brincando nas coisas espirituais. Hoje eu dou uma namoradinha no diabo, dou um beijinho na boca dele, depois eu dou um beijinho em Jesus. Daqui uns dias eu volto de novo, ai diabo, mas está tão bom você, e dá mais um beijinho no diabo. Ai sente aquela culpa, aquela coisa, volta e diz Jesus e perdoa. E tem gente que vive a vida inteira entre dois pensamentos. E você não está entendendo porque que o diabo está ali tocando, por isso. Nós precisamos conservar a nossa vida na presença de Deus. Não estou dizendo que você é perfeito e vai ser perfeito, estou dizendo que nós devemos buscar a santidade, temos que ter um compromisso pessoal com Jesus. Amém, igreja? Eu tenho que estar cuidando da minha vida, eu tenho que estar cuidando do meu falar, do meu caminhar, do meu agir, das coisas que eu faço, eu preciso cuidar da minha vida espiritual. E nós temos uma promessa com isso, o maligno não lhe toca. amém? Amém? Pastor, então, quer dizer que é por aqui? É por aqui, irmão. Tua vida tem que estar em santidade diante de Deus. Preciso cuidar das coisas que eu faço, das coisas que eu falo, como eu me comporto. Amém, igreja? Por quê? Porque o diabo não está brincando, nós temos um adversário, ele guerreia, ele está lutando contra a nossa vida, ele quer nos destruir, esse é o trabalho dele, a função dele, destruir a vida do cristão. Ele veio, a Bíblia diz para... Coloca João 10,10 para mim, faz favor. Quero que você leia aqui. quem é o ladrão aqui, irmão? A palavra diabo significa enganador, mentira, engano, falsidade, e coisas dessa ordem. O ladrão vem somente para roubar, matar, e destruir. esse é o trabalho dele, essa é a função dele. Jesus veio fazer o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Para quem que Jesus está falando isso? Para quem, igreja? Para mim, para você, para nós. Ele diz que veio para que tenhamos vida em abundância, na contrapartida, no contraponto disso, está o diabo trabalhando para roubar, matar e destruir. Ele quer tirar o quê? Aquilo que Deus tem para a tua vida. Aquilo que ele planejou para você. Então, ele vai trabalhar e como que ele encontra condição para isso? Quando nós não estamos firmados em Cristo, quando nós estamos cocheando entre Jesus e o mundo e o diabo e as coisas do mundo e as coisas de Deus, quando nós ainda estamos em dúvida e nós não firmamos a nossa caminhada, aí o diabo começa a trabalhar. Trabalha na nossa vida, trabalha contra nós. Por isso, eu preciso estar na presença de Deus. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Amém? O que representa o cinturão da verdade? Segunda coisa, no versículo 14, Paulo diz o seguinte, aqui, estái, pois, firmes, singindo-vos com a verdade. Singindo-vos com a verdade. Esse é um cinturão que o soldado romano usava. Esse cinturão prendia a túnica, a vestimenta dele e segurava a espada. E também servia para proteção, porque vinha nessa região. A armadura romana é interessante, porque era feita normalmente de couro ou de metal, mas a maioria das vezes de couro. E ela era colocada para proteger os pontos vitais, assim como o soldado hoje, que ele coloca aí o colete, a prova de balas, que evita muito problema. Paulo está fazendo essa analogia porque ele está dizendo, você precisa se proteger contra o ataque do teu adversário. Eu tenho que estar protegido, tenho que me guardar. Então, ele começa a dizer, olha, você vai colocar peças dessa armadura como tua vestimenta. E ele começa, você começa pelo cinturão da verdade. E ele começa a explicar por que é importante o cristão viver na verdade. É uma armadura, esse cinturão da verdade serve, tem a finalidade disso que eu disse, mas também de proteção. A verdade nos protege, irmãos. Quando nós vivemos na verdade, fazemos as coisas com verdade, nós somos protegidos, Deus nos guarda. Porque o diabo, o diabo, ele é, a Bíblia nos fala que ele é enganador. Todo tipo de engano, de mentira, de coisa oculta, todo trabalho onde as coisas não estão agindo com transparência, tem o dedo do diabo nesse negócio. Quando a esposa mente para o marido, o marido mente para a esposa, tem o dedo do diabo nesse negócio. E você pode perceber que nas relações interpessoais, como a gente tem medo do confronto, de ser confrontado. Então, o diabo tenta fazer o quê? Usa mentira para poder disfarçar a verdade. E quando nós começamos a usar aquilo que não é verdade, nós damos lugar para o diabo agir. Eu não sei quem estava me contando essa história, me lembrei de novo, foi o pastor Nilson que falou isso, não me lembro. Ele contou no culto. Acho que sim, não me lembro. Vocês devem se recordar, se não se recordam, me desculpe, me lembrei agora disso, vou falar. O pato, ele contou a história do pato aqui ou não? Contou ou não contou? Foi quem? Que pastor que contou? foi o pastor que veio pela manhã, nem todo mundo ouviu, então eu posso contar a história do pato. Eu vou bem rapidamente, diz que dois irmãos ali e acidentalmente um irmão matou o pato, o pato do pai, matou o pato. E aquele irmão falava para ele assim, bom, pois é, tem uma tarefa para fazer que o pai mandava fazer, e ele falou, você faz para mim essa tarefa? E ele disse, não, não vou fazer, essa é a tua responsabilidade, olha o pato. Olha o pato, eu vou contar, eu vou contar, vou contar para o pai que você matou o pato. Aí está, aí outra coisa, ele de novo falava, irmão faz para mim, não, não vou fazer, não, olha o pato. E ele começou a torturar o irmão com a história do pato, porque eles, o que eles fizeram? O irmão matou o pato acidentalmente, enterrou o pato e ficou ali com aquele segredo, os dois irmãos, vamos fazer segredo entre nós e tal, só que o irmão estava chantageando o outro, tudo o que acontecia, ele dizia, olha o pato, ele tinha que fazer os favores para o irmão, tinha que fazer as coisas todas, olha o pato, olha o pato, um dia, ele não aguentava mais, estava oprimido com a mentira, com aquela situação, e desesperado, pegou a cinta, botou na frente do pai, diz, olha pai, vim aqui, o senhor me disciplina, bata em mim, faça o que quiser, fui eu que matei o pato, e o pai falou, eu sei, eu sei que foi você que matou o pato, o senhor sabe, eu estava na janela quando você matou o pato, eu te perdoo, filho, eu te perdoo, fica livre, para a gente entender essa história, essa história, o diabo é acusador, ele sempre vai, quando tem alguma coisa que não é verdade na nossa vida, quando tem alguma coisa que não é transparência na nossa vida, ele vai usar desse expediente para manipular a nossa caminhada, e para nos jogar na face, que nós não temos direito de receber aquilo que Deus tem para a nossa vida, por conta daquilo que não é verdade no nosso caminhar, nós muitas vezes estamos caminhando, ninguém sabe, mas o diabo sabe daquilo que fizemos, e fica lançando na nossa face, mas eu quero dizer uma coisa para você, você pode passar da mentira para a verdade, porque Deus também conhece o teu caminhar, e ele aceita quando nós pedimos perdão, amém? Você pode perceber quando o marido trai, isso acontece, hoje, antigamente era só mais os homens que traíam, hoje as mulheres traem, os homens traem, hoje é um negócio que está difícil, a pessoa pode querer encarar a outra, não consegue olhar nos olhos, não olha nos olhos, por quê? Porque não tem transparência, eu me lembro lá, o nosso pastor lá em Curitiba, tem gente que nem ia conversar com ele, porque tem muita revelação, muita palavra de conhecimento, sentava para conversar com o pastor, ele já começava a revelar, o cara nem chegava perto, porque ele representava a verdade, e a pessoa estava vivendo na mentira, nós encontramos na Bíblia, irmão, um personagem que tinha uma autoridade violenta, repreendeu Herodes, João Batista, perdeu a cabeça por conta da verdade, mas a Bíblia diz que ele era temido, João Batista era temido por conta da verdade, ele era um homem de verdade, transparente, ele disse para Herodes, olha, você é um adulto, você está dormindo com a mulher do teu irmão, irmão, quando nós vivemos numa vida de verdade, quando nós caminhamos com transparência, honestidade, confessamos os nossos pecados e caminhamos em retidão diante de Deus, não tem quem vai te vencer, meu querido, porque o diabo não vai encontrar na sua vida nada que possa te prender, te oprimir e te acusar, pastor, o tempo acaba com isso? Não, a distância acaba com a acusação? Não, o que acaba com a acusação é a verdade, que é Cristo Jesus, quando nós encaramos a nossa realidade, irmão, pecou, errou, falhou, conserta com Deus, quando necessário conserta com a pessoa, se você fez uma barbaridade muito grande, procura o pastor para conversar, porque de repente você precisa de uma orientação para como sair dessa situação, como consertar isso, todos conhecem aqui na história o cara que foi lá confessar para o outro aqui na cidade há alguns anos atrás, que estava meio querendo, você atendeu lá com a esposa dele, não é? Olha, vim pedir perdão para você, que eu fiz um encontro lá na igreja e eu estou dando em cima da tua mulher, então, tá bom, o cara tirou a arma e não vai dar mais em cima da minha mulher. Então, você vai precisar de orientação, se tem que consertar alguma coisa, conserta, irmão, conserta. Quando você começa a falar com Deus, aquele que compra e não paga, isso é mentira, isso é engano, isso é falsidade, tem que pedir ao Senhor orientação, sabedoria, vai fazer uma composição, acerta a tua vida, não deixa nenhuma brecha, conserta o teu caminho, não estou dizendo que você é perfeito, nem que eu sou perfeito, mas à medida que você sabe de alguma coisa que tem que ser acertada, vá e conserte, acerte a tua vida com Deus, viva na verdade, não deixe brechas para o inimigo te acusar, tem muito crente que não tem coragem de orar para uma outra pessoa, sabe por quê? Porque tem medo de um demônio manifestar e botar o dedo na cara dele, dizer, mas quem você está me repreendendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? não, eu não vou ser líder de celo, será que alguém não vai descobrir o meu engano, a coisa errada que eu fiz? Você tenta fazer alguma coisa e o diabo está dizendo? E o pato? Você está compreendendo a profundidade disso que nós estamos falando aqui, irmão? Jesus desafia todo mundo que estava ouvindo, ele diz, alguém tem alguma coisa contra mim? Gente, que autoridade de Jesus? Ah, não faço nada errado, pastor? Não? Você pode erguer a tua cabeça e caminhar? Se você foi justificado pelo sangue do cordeiro e tem acertado a tua vida, eu digo que você pode caminhar com autoridade. Tem gente que pensa que santificação não é coisa para cristão, não. Isso não existe, pastor, conversa, conta da carochinha. Eu sei, irmão, Deus está pegando gente aqui essa noite bem forte. Santificação é para a nossa vida. Por isso que Paulo está dizendo que você tem que usar o cinturão da verdade. Você não pode ter coisa oculta no teu coração, na tua vida, coisa não confessada, coisa não consertada. Você tem que acertar o teu caminhar para você ministrar e viver e olhar com autoridade para as pessoas. Alguém de verdade que tem uma vida de verdade, irmão, olha nos olhos das pessoas sem problema. Por que que muita gente não consegue servir a Deus? Porque vive uma mentira, tem uma carinha de crente, mas um comportamento de demônio é crente em algumas coisas e em outras não é. Você está me entendendo bem, querido? Coisas ilícitas, coisas erradas, coisas que tem que esconder, se tem que esconder não é verdade. O que tem que ser escondido é porque não tem verdade naquilo, por isso que tem que ser escondido. Só que tudo aquilo que é escondido está tirando a nossa bênção, está tirando a nossa autoridade, está tirando a nossa capacidade de guerrear no mundo espiritual, de vencer o poder das trevas, está tirando. você me entende bem? Ai daquele que faz a obra do Senhor com fraude. E outro dia nós ministramos aqui na escola no Tadeu sobre a palavra fraude, engano, mentira, aquilo que é falso, conceito falso, coisas que estão na nossa vida, que a gente está se convencendo que é certo e você sabe que pela palavra de Deus é errado, isso é fraude. E é exatamente nessa fraude onde o diabo vem contra a igreja, vem contra a sua vida e te oprime, te condena. Pastor, nós estamos na época da graça, claro que nós estamos na época da graça, mas Paulo está dizendo na época da graça que eu tenho que estar vestido da verdade. Amém? É trazer a verdade de Cristo para a nossa vida. Olha o que diz a Bíblia em João 8, 32 E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, irmão? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. quando você entra em contato com a verdade que é Cristo que é a palavra do Senhor ela te liberta ela rompe com toda a fortaleza na sua vida ela confronta aquilo que não está certo diante de Deus. Ah, eu estou fazendo aqui, ninguém sabe irmão é exatamente aí onde está a sutileza do diabo ninguém sabe que você está agindo errado ninguém o ser humano não consegue ver mas nós temos que entender esse princípio que a nossa bênção está no mundo espiritual você está me compreendendo? Quem manipula quem oprime quem destrói a vida do ser humano do cristão quem são são os demônios que estão no mundo espiritual que nós não vemos quem abençoa a sua vida é Deus que está no mundo espiritual que nós não vemos por quê? Porque isso funciona no mundo espiritual a minha postura que reflete no mundo espiritual eu preciso me posicionar em Cristo em verdade em santidade acertar o altar e pedir a Deus Deus me ajuda a caminhar na tua presença percebe isso irmão quando existe um conserto na vida da pessoa as bênçãos de Deus começam a desatar quando existe um conserto você começa a ver Deus trabalhando de volta quando existe coisas ilegais coisas que não são verdade na nossa vida estanca o mover de Deus estanca o poder de Deus estanca as bênçãos de Deus no nosso viver qual é o segredo pastor? é muito simples é viver na verdade diante de Deus olha o que diz a Bíblia João 8,44 depois você lê capítulo 8 de João você vai entender isso vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai ele foi homicida desde o princípio não se firmou na verdade porque não há verdade nele quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira você já viu aquela conversa é uma mentirinha branca não existe mentirinha branca irmão nós que pintamos ela de branca mas ela é negra ela é maligna ela é diabólica a mentira muda a nossa filiação a mentira muda a nossa filiação eu sou filho de Deus mas sou mentiroso não é verdade você é filho do diabo e vai todo mundo embora depois dessa não vai embora ninguém não todo tipo é um tipo de engano na minha vida inclusive na minha vida espiritual eu faço que sou mas não sou isso é mentira isso denuncia o que denuncia que eu não sou filho de Deus denuncia que eu sou filho do diabo porque a mentira é própria do pai da mentira ah eu sou filho de Deus mas eu vivo mentindo manda dizer que eu não estou você foi lá não, não fui você conversou não, não conversei você fez isso não, não fiz sabe quem é o pai o pai de quem está mentindo é o próprio diabo a nossa salvação está em xeque quando vivemos na mentira sabe por que a Bíblia diz os mentirosos não herdarão o reino dos céus porque todo mentiroso é filho do diabo não é filho de Deus irmão que palavra dura esta mas necessária você está entendendo igreja tem tantas áreas que a gente precisa consertar João 8.31 diz assim Jesus dizia pois aos judeus que criam nele se vós permanecer diz na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos versículo 32 e conhecereis a verdade de novo eu vou ler e a verdade vos libertará João 17.17 santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade sabe o que que João está dizendo aqui santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade que não é a palavra do pastor não é a palavra desse ou daquele é a palavra do senhor ela ela diz o que está errado e o que não está errado na nossa vida sabe por que que tem essa 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 bíblia agora que vai ser lançada aí que já foi lançada homoafetiva estão lançando uma bíblia uma bíblia aí homoafetiva estão tirando tudo que diz que condena o pecado do homossexualismo a graça sobre graça é o nome dessa bíblia não compre viu irmão esse irmão da livraria também não compre não porque é uma roubada sabe por que é isso irmão estão mudando a verdade da palavra estão tentando dar uma outra cara para essa conversa tira aquilo que confronta adultério é pecado não é pecado meu irmão homossexualismo é pecado é verdade a verdade entra em confronto com a nossa atitude a pornografia é pecado a masturbação é pecado a mentira é pecado o roubo é pecado você está entendendo o que é isso? por que? porque a bíblia está dizendo olha essa aqui é a verdade isso aqui é mentira quando existe esse confronto existe um choque aqui ou eu me adequo à palavra de Deus ou eu estou fora da bênção de Deus estou fora da promessa de Deus estou fora da salvação de Cristo tem gente que vai no escritório trabalha leva umas coisinhas para casa é verdade ou é mentira isso é mentira tem gente que vai trabalhar na empresa que trabalha vai no banheiro fica lá no banheiro matando o tempo isso é verdade ou é mentira isso é mentira isso é roubo você está enganando alguém você recebe para trabalhar não para ficar no banheiro matando o tempo você está entendendo o que eu estou falando aqui igreja o cristão tem que ser um exemplo onde ele vai por onde ele vai tem que ter testemunho tem que ter vida no altar tem que ter uma postura diferente ele tem que ser a pessoa diferente Deus nos desafia a palavra que é a verdade quer nos santificar como é que nós somos santificados vivendo a verdade da palavra quando a palavra vem e nós se encontra irmão é terrível você ver um crente preguiçoso cozido que não faz o trabalho na empresa que ele trabalha e o patrão diz poxa esse negócio com esse cara é crente é tão bonito quando alguém procura a gente diz pastor manda alguém da sua igreja lá para trabalhar aqui porque os crentes lá são crentes de verdade agora diz pastor se eu tenho um sujeito lá que só o sangue do cordeiro irmão nós somos diferentes nós somos pessoas que são do senhor amém igreja então a gente tem que ter uma atitude diferente tem muita gente que vira crente você pode falar essa expressão que se converte começa a caminhar na igreja e a família não suporta essa pessoa eles não aguentam pastor porque estou pregando lá não você não está pregando você está contradizendo o evangelho na sua casa ao invés de viver uma vida mesmo de testemunho de amor de respeito de honra filho presta atenção que eu vou falar para você se você quiser ser uma bênção cada dia você tem que honrar os pais que você tem sabe o que é honrar é obedecer reconhecer o que eles estão fazendo pela sua vida é assumir o fato de que eles estão investindo em você honre o teu pai honre a tua mãe respeite eles essa geração que está aí é a geração que aprendeu a ir contra a palavra de Deus eles batem boca com os pais desafiam autoridade reclamam se queixam enfrentam confrontam estão fora da verdade a verdade nos diz diferente honre o teu pai e tua mãe se você quiser ter dias abençoados e prolongados na face da terra meu Deus quanta coisa para falar aqui se nós encarnarmos isso absorvermos isso a verdade nós vamos amém igreja efésios 4 25 diz assim por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo porque somos membros uns dos outros Mateus 5 37 seja porém o vosso falar sim sim não não porque o que passa disso é de procedência maligna você sabia irmão que não existe mentirinha branca tem muito cristão que mente para vender mente para vender eu quero dizer uma coisa para você meu querido você não precisa mentir para vender seja sincero honesto seja transparente tem muito cristão que que promete um negócio e entrega outro você está me entendendo bem e você não entende porque que depois as pessoas ficam olhando e falando mal a teu respeito tem muito crente que diz eu vou chegar em tal hora e não chega eu estou chegando nem saiu da casa nem saiu do lugar onde estava estou chegando isso é mentira você está me entendendo bem está me entendendo você tem que ser uma marca da vida do cristão ser verdadeiro Jesus está dizendo se se o teu falar está titubeando isso é procedência maligna pastor mas se eu fizer dessa maneira eu vou perder o emprego melhor você perder o emprego mas não perder a salvação não perder a tua vida eterna tem coisa tem lugares que não combina com cristão para trabalhar e para viver porque o fundamento é mentira é coisa que não é verdade você quer decolar na tua caminhada decolar na tua vida comece a consertar aquilo que é mentira aquilo que não é certo tira da tua vida você não precisa se explicar para ninguém passe a viver a verdade passe a falar a verdade passe a se comportar com a verdade irmão você sabe disso você sabe disso para se conquistar a confiança dá muito trabalho sim ou não para perder por quê? porque a pessoa está mentindo para você uma vez ele vai mentir duas vezes vai mentir três por isso que muito relacionamento está rompido porque não tem verdade no relacionamento em casa é engraçado eu chego em casa e já vou logo falando tive tal lugar conversei com o fulano conversei com o ciclano eu conto a gente vai batendo papo vai conversando encontrei a irmã fulano de tal encontrei o irmão a não ser que eu esqueça caso acontece de esquecer aí de vez em quando chega alguém me lembro de uma vez chegou alguém falou assim pastora pastor Toninho foi visto em tal lugar assim 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 você sabe o que estava acontecendo aqui né ela falou não ele não foi visto lá que ele estava em tal lugar assim conversando com fulano com o ciclano qual o problema irmão aprenda isso fale onde você está aonde você está indo ao que vão controlar minha vida não irmão você é casado você tem família você tem esposa você tem um esposo deixa eu lhe falar com muito amor homem não tem amiga mulher tem esposa só mulher não tem amigo homem tem marido mulher casada homem casado estamos entendendo jovenzinha não tem amigos tem pretendentes porque não dá certo esse negócio isso não dá certo eu tenho celular de quase todo mundo da igreja aqui está no meu celular toca toca um toca o outro não tem problema nenhum eu converso com todo mundo a gente não tem que ter nada o que esconder você está me entendendo bem amados estão me entendendo bem porque você anda com autoridade você anda de cabeça erguida quando você não tem nada a esconder não tem nada para te acusar e ainda nós sabemos que o diabo trabalha em todo engano ele trabalha tentando inflamar com mentira com calúnia é assim que o diabo trabalha quando eu comecei aqui a ministrar eu falei dentro da igreja acontece coisas acontecem tem irmão que vê demais imagina muito e o diabo usa a boca dele para poder levantar uma falsa verdade e nós precisamos nos cuidar como igreja amém irmãos você quer andar em vitória traga a verdade para a sua vida você tem conta para pagar irmão pague as suas contas como é feio um cristão caloteiro como como isso é contraditório com o evangelho pastor aquele fulano é lá da sua igreja eu já pergunto está devendo alguma coisa porque num lugar onde eu tenho crédito há muitos anos graças a Deus irmão eu não tenho dificuldade de ter crédito em lugar nenhum na cidade aí cheguei naquele lugar a pessoa disse pastor falei sim ouviu o senhor andando com o fulano aí eu falei ih é eu estava ele era da sua igreja é eu falei é tem algum problema tem sim pastor faz uns dois anos que ele comprou aqui e não é muito não não paga porque é sem vergonha falei ah meu Deus cheguei para o abençoadinho falei cara como é que você me faz passar essa vergonha porque eu chamo mesmo se eu souber eu vou chamar e vou confrontar como que você não paga a tua conta e você deixa o teu nome sujo você não é cristão irmão caloteiro não é coisa para cristão você está entendendo bem o que eu estou falando mentira engano não é coisa para cristão cristão ele ele fica sem dinheiro mas ele vai pagar a conta que ele deve oh não posso pagar tudo agora posso pagar em cinco vezes mas ele vai cumprir a palavra dele vai pagar em cinco vezes porque aí funciona o cristão mas ele teve uma dificuldade teve uma enfermidade não tem condição de pagar vai sentar com o credor e vai explicar tudo o que está passando sem mentira amém igreja esse negócio do cara comprar e não pagar isso aí está tudo tudo numa boa coisa nenhuma coisa nenhuma isso é coisa de gente sem vergonha que não tem vergonha na cara servo de Deus age diferente amém se tem alguém que caminha comigo que está fazendo alguma coisa porque não sei porque o momento que eu souber nós vamos acertar e vamos apertar a porquinha você está me entendendo bem irmão porque aí é o caminhar do cristão o cristão tem que ser um homem transparente uma mulher transparente tem que viver na verdade não no engano não em coisas erradas amém quando alguém vem com uma conversa meio estranha para o seu lado você tem que sair de perto mudar a conversa o irmão o irmão ficou irado com outro irmão na igreja foi lá arrumar o carro dele ó deu tanto troquei isso troquei aquilo troquei aquilo outro beleza mas dizem e me parece que é verdade que a mentira tem perna bem curtinha assim ó aí aconteceu o que deu problema lá no outro mecânico que ele ficou desconfiado que o problema era bem parecido né fulano foi trocado isso aquilo aquilo outro ele olhou não foi trocado aqui não tudo peça velha aqui mas o irmão cobrou como fosse peça nova e como tivesse feito o serviço será que se o irmão morrer se ele morrer nessa situação não vai para onde para o céu ou para o inferno você está entendendo irmão nós temos que ter uma vida transparente tem que ter uma vida transparente amém igreja Deus nos desafia a viver em santidade em verdade porque a mentira não provém do Senhor provém do diabo e quem vive na mentira é filho do diabo não é filho de Deus pode até ser membro da igreja mas é filho do diabo ou você acerta mas eu prego o evangelho pastor muito bem ou você acerta ou se não você é filho do diabo não é filho de Deus porque é o que está dizendo na Bíblia amém por que tudo isso pastor porque você vai guerrear contra Satanás e você não pode deixar nada nenhuma brecha para o diabo destruir sua vida você que tem que bater no diabo não ele em você irmão a gente tem que ter esse entendimento quando você levanta tua mão e fala em nome de Jesus você tem que levantar tua mão com autoridade tem que levantar com autoridade ah o diabo está vindo o ataque as obras das trevas você vai levantar tua mão e você fala e agora levanta ou não levanta você não tem autoridade você sabe se você tem autoridade ou não porque o Espírito Santo testifica no teu coração isso você não precisa ficar pedindo oração para os outros vou repetir você tem que aprender a orar com autoridade na presença de Deus você tem que aprender que você tem autoridade se você é filho de Deus se você está no Senhor vive na presença de Deus você tem autoridade para repreender o poder das trevas você tem pastor mas minha vida está tudo errado conserta querido dá tempo de consertar você está vivo se arrependa peça perdão muda tua prática anda na presença de Deus e deixa Deus te usar em nome de Jesus amém vamos ficar de pé tem que consertar alguma coisa tem que ajustar algo amém amém